Aí galera, estamos aqui com o pessoal do Giros Bikes, mais um giro hoje pelo ABC. Olha só, galera toda animada. Aí ó, vamos dar mais um giro hoje, tranquilão aqui, pra aquecer o corpo. E aí ó, bora, vamos pedalar, vamos girar com os giros. Vamos, vamos até aparecer de volta até meio de novo. Tá muito frio. É, tá muito frio. É, onde é que eu vejo as fotos desse pedal aí que nós vamos fazer aí? Ah, hoje nós encontramos a foto, onde Rosana? O JMC Sestare. Isso aí. Onde nós encaixamos esse trajeto, onde nós estamos? Onde a gente acha o trajeto, Kate? Bem sede. No Wicke Lock. No Wicke Lock. Luiz Trava também, estamos aí com o nosso trajeto. Uhul! Bora aí galera. Ó, também estamos no filme, nós estamos no YouTube também, JMC Sestare. E aí? Uhul! Bom dia, Sr. Toloi. Como você, Toloi? Pô, estamos muito tristes aí com o acontecimento aí, tá aqui o Luizinho aí, ó. Estamos desejando pro senhor aí um rápido reestabelecimento, né, pra melhoras, né, pro senhor? E tudo de bom aí, tá, Sr. Toloi? Estamos esperando o senhor de novo aí pro pedal aí, né? Não fala que você não sentiu saudade daquele médico, né? Você quis voltar pra aquele médico lá, Sr. Toloi. Você sabe do que nós estamos falando. Sr. Toloi, saura logo aí, pega a filhota aí, vem pedalar conosco, Kate. Vamos ter saudade, né? Aê, Sr. Toloi, valeu! E aí, eu vou adiante o meu barulho. E aí? Vai lá, Luizinho, vai guiando eles lá, Luizinho. Você está muito sério. Ah, não, eu tô até com medo. Eu ia filmar os dias aí, né? Eu ia filmar os dias aí, né? Eu ia filmar os dias. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos com a galera Vamos tomar um cafezinho Vamos continuar o canal Vem teu jeito e você também Vamos lá Vamos lá Estamos aí encerrando mais um pedal hoje Pelo Giros ABC Uhul Estamos aí, ó, galerinha Encerrando Mas e aí, como que nós fazemos Kate Para encontrar nossos vídeos? Entra no YouTube Ou no JSMC Está aí E as nossas fotos? Onde está? As fotos não fez esse look no JSMC Está aí No Giros Bike Team Aí, ó, a Paty ou não Está começando aí Retornando É o mesmo pedal Está lá no Ikluk E no Strava também É só curtir aí E seguir nosso caminho Giros Bike Team Ó, bora seguir Vem pedalar Vamos E traz a esposa E traz as esposas É isso aí, galera Vem, vem, vem Vem, vem, vem